Todo mundo que assiste futebol conhece o Haaland O atacante que já fez mais de 52 gols na atual temporada Mas o que acontece é a gente juntar o Haaland com ele Rafaão O atacante da Canela do Sabiá O homem do futebol alegria O homem do Caix É linda Será que essa dupla vai funcionar em campo? Veremos no bombapete Ô Guardiola Eu não sei se ele vai acompanhar meu ritmo Guardiola Ele é fraquinho Guardiola Ô Guardiola Vai por mim ele é fraquinho Guardiola Ô Guardiola Guardiola Fala aqui nem play-hard Play-hard! Guardiola! Ele não vai acompanhar Eu tenho muito futebol Guardiola E o Haaland não vai conseguir acompanhar meu futebol Ô adianta me ouvindo? Tá, deixa o seu like e vamos ver se essa dupla de ataque vai funcionar Tá bom né, vamos ver se o Haaland vai acompanhar meu futebol Vamos jogar o primeiro jogo contra o Manchester United Olha lá entrando o jogador Olha lá, eu com o Ray-Ban vermelho Olha o Haaland atrás de mim É isso aí ó, disputando posição A torcida ali toda animada Aquela cara de boneca enfado Olha lá, olha o Pogba Olha lá, que bonito Vai todo mundo entrando aí Casa grande é bonito de ver Olha lá o Haaland Expressão minha O Haaland tá calvo Muito boa tarde André Renner Muito boa tarde meu amigo Boa tarde André Renner Boa tarde pra você também Mano, antes do jogo começar Deixa eu só dar um confere aqui E ver se o Haaland tá calvo nesse bombapete Aí já tá 100% atualizado E ainda tá no futuro Que já tá prevendo que o Haaland vai ficar calvo menor Meu Deus, o Haaland tá calvo no bombapete Olha a cara desse Haaland A cara tá parecida Só a calvície Eu não sei se o Haaland é calvo Acho que não Tá bom, isso não vem ao caso agora Vamos ganhar a primeira partida aí, Haaland Nova dupla de ataque do Manchester City Rafão e Haaland Ó, aí tá se combinando Os dois tão se combinando Os dois vieram pra fazer história no Manchester City Tá, Rafão? Lá vem eles Casa grande aí com o perigo, bora Trolei Rashford Rashford que não tá lá lá Vem com o Rashford GOOOOOOOL É, começando tomando um gol Culpa do Haaland Que errou o passe lá Eu falei pro Pep Guardiola Eu não vou me entender muito bem com esse Haaland Não joga nada Tô brincando, o Haaland é bom jogador Laporte Essa bola no Gundogan Vai Mendy Vai Mendy Haaland Agora em mim, Haaland Dá em mim, Haaland No Rafão Ai, Haaland Tá bom Sapato no Haaland Haaland pedalou Jogou pro Mares Mares, esse é habilidoso Hum, tomou essa patada Casa grande de jogo começa pegado Haaland Vai achar o Rafão Rafão virou Bate pro gol, Rafão Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ai, Rafão Olha a oclusão dele Olha o Ray-Ban que ele ganhou do Neymar Ai É o primeiro jogador que joga de Ray-Ban, mano Bora, Rafão Canelinha Bora, Rafão Saracura Gundogan Dá no meio Passa o Chevette por cima Vambora Stones Essa bola é perigosa Stones Chapou lá pra frente Essa bola vai chegar no Rafão Atenção No Haaland Aí o futebol tem que começar a rolar O jogo começou frenético Um a um Eita Pegaram o jogador do Master City, Casagrande O jogo começou pegando O jogo começou pegando O jogo começou pegando Casagrande Isso aí tá me cheirando Dá cheiro de tragédia Meu Deus do céu Pegou lá dentro o goleiro Agora vem o Doug Atenção contra-ataque fenomenal Essa bola vai chegar no Mares Agora o Mares Cortou por aqui Bora, vamos tentar achar o Haaland Vou tentar fazer um gol com o Haaland também Pra não dizer que eu sou fome Ó Haaland Ai meu Deus Haaland Tapia Lá vai Stones Essa bola vai chegar no Walker Walker Manda o Walker Pera aí, não é pra jogar pra trás O Walker Vamos pra frente Pogba pra puxar o contra-ataque Robozão não tá no jogo Mano, o Robozão tá desatualizado Isso aqui acho que o Cristiano Ronaldo era pra estar no Manchester United Tem umas coisas aqui que esqueceram de atualizar Bora no Gundogan Achou o Mares Aí o Mares botou pra trabalhar, tá? O Mares já botou pra trabalhar Essa bola vai chegar no Haaland Chapou na frente Atenção Vai Rafão Sai daqui seu demônio Trabalha Rafão Vai Rodri Meu Deus do céu É o pose do Rodri Meu Deus do céu Sabora vai chegar Mas o Steronite bateu pra fora Casagrande até aqui Não ensaiou uma pressão Mas o Steronite mais nada concreto Eu tenho que tomar cuidado Eu não sei se o Haaland vai encaixar bem com o Rafão Com o Rafão com aquela canelinha seca É perigoso se lesionar a qualquer momento Casagrande não joga energia negativa no moleque O moleque é bom de bala Já fez um gol aí O Haaland que tá pipocando Haaland Cortou Atenção Haaland Toca no Rafão Faz Rafão Faz Rafão Gol É do Rafão canelinha Meu amigo Meu Deus do céu Vem chegando agora o Maesteronite Eles tocam a bola e são perigosos Fred Botou na frente Mares Bora chegando com o Nogã Pensando com o Nogã Puxa o contra-ataque com o Nogã Puxa o contra-ataque com o Nogã Sapatou daqui sapatou de lá Vai achar quem vai achar o Haaland De Bruyne Meu Deus a bola do Rafão Estão se entendendo bem Estão se entendendo bem Rafão faz a boa pro Haaland Faz a boa pro Haaland Haaland Ele perdeu sensacional Bora com o Nogã Haaland Agora ele vai Haaland Baixa pro gol Haaland Passou muito perto Casagrande Meu Deus do céu Meu amigo Essa bola passou que nem um torpedo Mas foi que nem um rojão meu amigo Que nem aquele rojão de arraiado e de festa junina Meu Deus do céu Tá impedido Casagrande Não tá valendo mais nada Bora Roder Bora Roder A gente precisa matar o jogo antes que o Manchester United se acenda Vambora Isso aqui que inclusive é a reconstituição da final da Copa da Inglaterra Que deu dois a um exatamente Mas aqui já tá dois a um com vinte e cinco minutos Mendi Esse Mendi aí tá passando ferro menor É desse tipo de jogador que eu gosto Boa Amarelinha acontece Mas continua passando o rodo Continua passando o sapato aí nos caras Não dá vida fácil pros caras não Meu Deus do céu Que isso a zaga abriu um buraco menor Essa zaga abriu um buraco Mano olha o buraco que a minha zaga abriu O Casemiro achou quem livre lá ó Olha Meu Deus do céu A zaga tá cochilando É Rauland Vamos ter que decidir É eu e você aqui na frente cara Aí Gundogan Roder Pedalou, passou o pé pra cima da bola Essa bola vai no De Bruyne De Bruyne De Bruyne Dois a dois Jogo é pegado Jogo é lá e cá Jogo é pegado Jogo é pegado Jogo é lá e cá Lá vai bola pra frente Atenção tirando Gundogan, Mendi Mendi já achou o Mares Opa Botou a meia lua Um corta-luz pra trabalhar Essa bola pra chegar na área Atenção Rauland Passou do Rauland Jogo pega fogo Casa Grande Jogo é lá e cá É jogo bom Lá vai o Fred Esse aí que entregou a rapadura contra a Croácia Desce o sapato nele rapaziada Meu Deus do céu Pogba tem que descer o sarrafo Não dá vida mal Falta aqui seu Juizão Falta aqui Juizão Falta Juizão Cadê a falta? Juizão Pogba passou o sapato em mim ali Largou a sandália Havaiana Pogba meu Deus Quem que chega pra tirar Casa Grande Virou uma bagunça aí Virou uma paçoca Virou uma paçoca ali dentro da área Atenção Tem que tirar Menos hora de Fatma Tá impedido Bora Marese Bora Marese Paquem, Paquem Gundogan Passou o pé por cima da bola Entrega no De Bruyne Atenção Menos hora de Fatma Bola lá atrás ficou Agora narração de rádio Sabe o que é narração de rádio com o cara? A bola tá no meio de campo O cara fora que tá lá dentro Menos hora de Fatma Ele vai fazer o gol Ele vai entrar com mal de tudo Ele passa pra cima da bola Ele passa pra cima da bola Meu Deus do céu Tirou a marcação Atenção Bateu 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 O Rodri tomou Menos hora de Fatma Jogou no rádio E agora rádio vai achar o Rafão Canelinha Ele joga pela mão direita Vai pedalar Arma o jogo Rafão vai entrar com o moritudo Tirou mais um Atenção que lá vem golaço Atenção que lá vem golaço Vai bater Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? Meu Deus Claramente um pênalti cara Claramente um pênalti Pra fora Torcedor Levantou Jogou pipoca pra cima Mas não foi nada Rafão Canelinha agora Atenção Menos hora de Fatma Vem chegando Sancho Menos hora de Fatma Sancho carregando pela ponta direita Agora carregou pela ponta esquerda Atenção lá vem cruzamento Um minuto final Pra acabar Menos hora de Fatma Agora do jeito que ele gosta E chapo na área Saburo vai chegar no Pogba Agora vem o último contra-ataque Será que dá? Será que dá? Será que dá? Vai dar, vai dar, vai dar Saburo vai chegar no Raland Raland Perdeu a bora Atenção Menos hora de Fatma Agora Liga o Voyage Liga o Voyage Volta pra marcar Fred passou Atenção Vai sobrar na área Jogou na área Atenção Vai no gol Eu vim avisando Casagrande Eles são perigosos Eles são perigosos São perigosos E o Raland tá pipocando Sai a bola do segundo tempo E agora vai ter que reverter a coisa aí Casagrande Agora que o torcedor de casa tem que enxugar as lágrimas E botar a cabeça no lugar Porque vem jogador Por aí A Saburo jogando na área Atenção Menos hora de Fatma do jeito que ele gosta A bora vai chegar no Walker Atenção Meu Deus do céu Tem que voltar alguém pra marcar Porque ninguém marca Tira a bola agora o Rafão Canelinha Rafão Canelinha Já botou na frente Atenção Do jeito que ele gosta Chapou Essa bora vai no Rodri Chegou no Rodri Chegou no pose do Rodri Vai Rafão Faz Rafão Faz Rafão Joga no Highland De Bruyne Atenção Lá vem pancada Que gola Meu Deus do céu Casagrande Passa muito perto Nossa moleque Essa bola passou muito perto Irmão do Celta Essa bola passou muito perto Essa bola tirou passando tinta Tirou tinta Vambora Rafão Canelinha Já jogou pra frente Atenção Rafão Vambora tem que patar o jogo Minha nossa hora de Fatma Vai chegando Marisa Agora carregando por aqui Minha nossa hora de Fatma Quem é que tira Gundogan jogou pra cá Gundogan Meu Deus do céu Moleque eu vou concentrar um pouco agora Porque lá vem Fred O entregador de rapadura Fred Rashford Meu Deus Ninguém marca Ninguém consegue tirar a bola dele Bora Gundogan Vai Rodri É Haaland ou Rafão Escolhe Ai 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 bebê Escolhe pra quem você vai Hum Ô Rodri Vamos caprichar esse passe aí Cara Tenção que lá vem Paul Pogba Esse é bom jogador também Sancho Meu Deus do céu Foi nada Foi nada Bola agora a bola no Sancho Bola perigosa pro Sancho Agora o que que ele vai fazer Eu não sei Eu não sei o que que ele vai fazer Atenção mas a nossa hora de Fatma Rodri Chapou pra dentro Vambora Stones Vambora Stones Agora puxa o contra-ataque Agora puxa o contra-ataque De Bruyne De Bruyne Bora De Bruyne Pedala De Bruyne Pedala Mete na área Mete na área Vai ter Haaland ou Rafão lá dentro Olha o Haaland Meu Deus É pressão total azul Pressão azul Pressão azul celeste Bora Rafão Dá no gol Defendeu sensacional o goleiro Meu Deus do céu moleque Sentei um sapato Sentei um tamanco Uma vaiana de pau no goleiro Goleiro E eu tomo amarelo do nada E tão passando a mão hein Tão passando a mão aqui ó Ó Isso aí se chama o que? Máfia das apostas É um escândalo Tá caindo a casa Bora Marisa Essa bola vai chegar no De Bruyne Casagrande Tô sentindo o cheiro do empate Perto e perto Mas não adianta só botar Essa bola perto Tem que botar lá dentro do gol Alex Telles puxa o contra-ataque Minha Nossa Senhora de Fátima Minha Nossa Senhora de Fátima Ele vai passando todo mundo O que que vai acontecer aí? Eu não sei Borra Golaço 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 GOOOOOOOL Olha o gol Armande Diallo Nunca vi esse cara jogando no Manchester United Armande Tomei gol do Armande Diallo Mano nós tem Haaland no ataque Nós toma gol do Armando Do Armando Nome de dançarino do fit dance De Bruyne vai jogar no meio Meu Deus tão rifando demais a bola Tão rifando demais Lá vem contra-ataque O Manchester United aí é mortal Aí é mortal Casagrande aí é mortal Não tá valendo mais nada Ainda bem Casagrande O jogo tá todo do Manchester United O jogo tá se desenhando De uma maneira muito perigosa Pro Manchester City Depois toma outro gol Pera aí que vem o Manchester City Tirou Tá bom Bora Haaland Calvo Faz alguma coisa Haaland Bora Rodri Briga pela bola O jogo é pegado O jogo é brigado Minha Nossa Senhora de Fátima O cara vai passar todo mundo Vai tomar gol do Armando de novo Do Armando do fit dance Meu Deus Armando do fit dance Ele tá rebolando Tá driblando todo mundo Rebolado do fit dance Armando do fit dance Tá na área A menaceira de Fátima Vem Mares Tira 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 Rafaão Canelinha Essa bola vai chegar no Haaland Tá no gol Haaland Meu Deus seu calvo Faz o gol seu calvo Olha O Haaland não tá no dia dele O Haaland não tá no dia dele Não é de perder esse gol Bora Rafão vai tabelando Vai tabelando você e o Haaland Rafão É você e o Haaland tabelando Rafão Minha Nossa Senhora de Fátima Quer que chegue pra atirar Quer que chegue pra atirar Minha Nossa Senhora de Fátima Tem que tirar daí Tem que tirar daí Meu Deus do céu Essa bola vai girar Essa bola vai girar Vai chegar no Armando do fit dance Ah Aderson Ih Vamos batendo 30 minutos O jogo começa a ficar com os tons dramáticos São tons dramáticos Vai dando adeus Time do Manchester City Haaland Ô Haaland Faz o gol mano Lá vai Rafão Canelinha Chapou no Haaland Meu Deus o Fred só consegue marcar quando é No Manchester United Se fosse no Brasil tava entregando a rapadura no meio ali Vamos jogar mais quieto agora Concentrar essa bola no De Bruy Faz alguma coisa de Bruy Arma o jogo cara É o Haaland pipoqueiro Eu fiz dois Faltou dois do Haaland O Haaland perdeu dois Ô Pepe Guardiola A minha parte eu fiz tá Vai Gundogan Vai Gundogan Vai Haaland Ah Haaland Seu fome Como se não fosse eu que estivesse controlando Minha Nossa Senhora de Fátima Eu vou aposentar o Haaland desse jeito Que o Haaland não tem espaço jogando comigo Haaland treme jogando do meu lado Meu Deus do céu O Manchester United faz o que quer O Manchester United faz o que quer Casagrande Eles fazem o que quer Bora Walker Bora Rodri Não Não Rodri Não entrega cara Vamos perder o jogo Quando com o Manchester City perde pro Manchester United Isso não existe cara Meu Deus 40 minutos Minha Nossa Senhora de Fátima Eles vem de novo Casagrande lá vem eles de novo Cara que time ruim velho Não sei se o time é ruim Ou o Fred mano Eles tão fazendo tão cozinhando a bola É o jogo que eles querem Aí é o que eles querem fazer Vai Maris Haaland Pode ser os últimos lances Rafão Driblou Passou mais um Rafão Vambora Aquela jogada manjada do Bombapete Faz Rafão Gol Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha no que ele fez Olha on que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Dá pra buscar ele Ele pega a bola debaixo do braço E leva o player de campo e diz Dá pra buscar Dá pra buscar 44 Tem acréscimo aí Juizão Tem que dá um acréscimo legal Porque teve muita catimba nesse segundo tempo Vambora tem que dar um acréscimo legal Juizão 2 minutos Meu Deus do céu É recuperar e tentar buscar Bora, Rodri e Walker Foi nada Foi nada, seu juiz Foi nada Será que vem o último contra-ataque Vai passando o Manchester United Meu Deus, não vai dar De Bruyne, atenção, último contra-ataque Juizão, Juizão Deixa, Juizão Se apitar Se apitar é máfia das apostas Errou o passe Meu Deus do céu Haaland, pipoqueiro Você é o pipoqueiro, Haaland Eu dei o sangue pro tipo, você é o pipoqueiro, Haaland